Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? A Bex aqui para mais um vídeo, rapaziada, acabei de receber aqui a saia do meu Fusca Besouco 74 Estamos numa restauração, não é mais nem reforma, agora é restauração Vou ficar aqui na frente da entrega, chegando aqui numa entrega, restauração Encontrei a menina aí fazendo uma entrega na minha rua de Ducato Falei que eu batei o bate-ouro, já perguntei se era Mercado Livre, ela disse que é O papinho com ela, bem rapidinho, coisinha de menos de um minuto, ela estava trabalhando, estava focada Mas fiquem aí com as verdadeiras Barbies, as Barbies da vida real, empoderadas Saindo agora aqui de casa para fazer um serviço, vi a Ducatinha ali com a moça Ela trabalha no Mercado Livre e está com a saia do meu Fusca Aí, ó Vou pegar aqui com ela Oi pessoal, bom dia, amanhã Débora Ô Débora, está quanto tempo no Mercado Livre? Um ano Um ano, a palavra é par, é isso? Isso Beleza Está curtindo? Estou Quantas entregas por dia? 55 Dá conta legal? Tanto tempo Chega em casa, sai que horas, sai que horas Hoje a gente saiu quase agora, né? Onde horas? Chega em casa aí, hoje, umas 4 horas Ah, está legal então, está suave E você trabalha sozinha, tem alguém que trabalha contigo em dupla? Sozinha Para a mulherada, então, tu recomenda, então Tá bom então, dá um salve aí, vai, obrigada Obrigada Rapaziada, fez bem rapidinho ali, só para não alugar ela, está trabalhando ali Está focada em bastante entrega, tem rua que ela não está, casa que ela não está encontrando Estava dando a mãozinha para ela Isso aqui é a saia do meu fuca, tá? Vou levar para o zimba Muito podre meu fuca lá Não tem condição de fazer Então eu já tinha comprado a saia, olha lá Lá vai ela Tinha comprado a saia ali já Só a saia, a lateral também está podre também Vamos colocar novo também Deixar o fusquinha zero aí, para se Deus quiser Até o final do ano Está curtindo ele rodando aí, passeando E nos encontram, para a praia, curtindo a família Tá bom gente, curtiram ali então Curtiram ali, então a Débora ali, trabalhando no Mercado Livre 55 entregas, está bem tranquilo, segundo ela Uma boa pedida aí Para quem acha que não dá conta, cara Ela está bem suave ali, Ducatinho Trabalhando de boa ali Disse para ela onde é que é o próximo cliente que ela não estava encontrando Que é aqui na minha rua É a hora que eu ver a Ducatinho subindo, eu já imaginei Cara, está para chegar coisa do Mercado Livre Tem que ter uma palavrinha chave ali Que era para essa entrega Eu acho que entrega de um valor, um tamanho lá cima Tem que ter essa palavra chave Aí eu recebi isso por e-mail e já estava esperando já Eu boto aqui o endereço da casa da minha sogra Que mora na minha rua Só que, porque ela está sempre em casa São aposentados meus sogros, né Só que aí eu vi que estava chegando um carrinho ali e tal Então já resolvi bom para ela também, né Imagina Matou minha entrega já Sem ter que ir lá em casa Estava entregando ali, ó Então, cara, Mercado Livre para mulher com van Dizem, ó, é claro que cada cidade é uma cidade Cadê realidade? Uma realidade O CD do Mercado Livre aqui na minha região Depósito, não sei se chega a ser um CD Eu acho que não Ele sai direto, né Ele sai direto, né Vai, abençoado, vai Ele sai direto, ele sai direto Aí volta e meia, eu me brigo ali Aí o Hermínio quer não sei o que Que fala uma palavrão Porra Esse cara me sai direto do viaduto Então é isso, gente Mercado Livre para mulheres ali Trabalhando de lucrado Como eu estava dizendo O CD fica aqui no Roda Fumaça Passar o Davi, acho que foi sete horas da manhã Sete e oito Fala disso, né Agora eu não lembro a ver Chega quatro horas em casa Tranquilinha Se tu pegar umas entregas assim, ó Residencial mais afastado, cara É melhor do que tu fazer centro É claro, tem umas que são muito afastadas Muito rural Aí não tem sinal de celular Aí não tem... Os pontos de referência já não são tão bons e tal Mas quando tu pega a mãe do negócio Quando tu começa a pegar um pouquinho mais de experiência Aí dois clientes que são sempre ali Basicamente os mesmos naqueles bairros Vai embora O problema é Eu acho que aí quando vai no centro, né Tu para lá Tem câmera para todo aquele lado Tem guardinha municipal Passa o carrinho lá da guarda municipal Com aquelas montes de câmera em cima Prédio Décimo terceiro andar Décimo segundo Décimo quarto O que tu paga às vezes para pagar Uma vaga ali numa área azul Aí para te poder estacionar Não compensa, não paga nem o valor daquele frete Daquela entreguinha O cara dos cargas e descargas Dependendo do horário Tu não pega a vaga, né Sempre tem caminhão descarregando Caminhão das lojas Então Mais chatinho Mas ali, pelo que eu vi Ela está bem suave, né Tranquila, trabalhando Sério Vocês viram ali Que ela não deu muita corda também Porque ela estava em focadaço ali Mas autorizou Autorizou a gente botar aqui no canal Apareceu aqui Vocês mulheres Que tenham em mente aí Trabalhar com entrega de mercado livre Não viajar Ficar em casa Ficar na região De vocês Aí é uma boa pedida Procurem o mercado livre Mais próximo de vocês Procurem sempre alguém No carga e descarga Procurem alguém Sempre nessas dotas, né Esse tipo de transporte Não tem muita concorrência Então os caras Não tem problema nenhum De ficar falando De carregar e não carregar Porque tem muita coisa A demanda é muito alta Em alguns casos Tu ganha até uma grama Comissão, um prêmio Um bônus, né Por indicação Para cada motorista Que tu indicar que fechar Tu ganha tipo Aí 100 reais A Vitor dando um exemplo Então a gente sabe Que isso acontece, cara Para vocês mulheres Que querem trabalhar Com o mercado livre Pelo menos aqui Na minha região Sul de Santa Catarina Segundo a minha amiga A minha colega Tá bem bom Tá bem apto Tá bem bacana De trabalhar Tá bom E é carro grande Não é fiorino Então quer dizer Que a via pode pegar Até mais entregas Não é limitado Ao tamanho da fiorino, né Tá aí então, rapaziada Mulher trabalhando No mercado livre Viram ali, cara 55 entregas Saiu a hora 11 horas da manhã Vai finalizar A via até umas 4 e pouca Tá tranquila Tá trabalhando bem Tá aí a prova Que mulher pode trabalhar Com transporte de cargas De utilitário também Sem problema nenhum Algumas cargas é claro Que a gente tenta evitar Porque realmente é carga De peso, né Mas viagens A maioria das viagens Empilhadeira Pega empilhadeira Bota no chão Pacote geralmente São coisas leves É claro O material de gráfica Já é mais pesado Encarre um pouco Com as caixas pesadas De carrinho Subir, andar Com o pico um pouco mais Mas não é impedimento também Só é um pouco mais chatinho Só Então tá aí então, gente Tanto pra homem Quanto pra mulher Transporte de cargas Os utilitários Vem se mostrando aí Cada vez mais Uma solução bacana Pra quem quer ganhar vida Na rua Ter uma autonomia Ver o sol Ver a chuva Ver o tempo Essa liberdade Que nos prende, né Tá bom, gente? Então vou ficando por aqui Então Sabex membros É o grupo Que quer entrar Fazer parte Manda pra cá Me manda um ar Se eu vou te chamar De comprador de rifa Vou te passar o valorzinho Do ingresso do grupo Caso tu tenha interesse Cai dentro Vem comigo Ontem entrou mais uns quatro Entrou mais uma mulher Também ficou muito contente Por essa diversidade Aqui no grupo Será sempre Muito bem-vindo Tá bom, gente? Quer trabalhar com frete Quer trabalhar com ativitário Quer trabalhar com van Não tem noção Quer melhorar a tua operação Quer falar com o pessoal Top demais da rodagem Entra no grupo E lembrando que esse vídeo É um oferecimento Do Johnny Adesivo Do Rio Grande do Sul O cara que vai fazer a marca Pra tua transportadora Original Criativa Corporativa E que não se pareça Com a minha Melhor ainda E meu parceiro André Do Motoboy Relâmpago Da Grande Florianópolis Disparado Melhor empresa de motofrede Da Grande Floripa Quer desenrolar um corre, cara? Quer coletar? Quer entregar? Não quer entrar naquela ilha Que lá é complicado? Chama o André Que ele desenrola Adiante do teu lado Tá bom, gente? E eu vou ficando por aqui Siga a gente no Instagram Sapex Brasil Lá a gente vai começar A postar mais coisas A partir de semana que vem Mais ativo De volta no Instagram A gente vai ficando por aqui Vamos trabalhar Vamos voltar Aproveitar que a semana Ainda tá só na metade Tá bom? Um forte abraço Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando Bando de computador De equipa Tchau